Opa, e aí, gossos, tudo bem? Aqui quem fala é o Sky, e é o seguinte, mano, eu trago pra vocês essa nova série do canal, baseada no anime Sword Art Online. Porém, eu fiz esse episódio diretamente quando o Kirito já entrou dentro do jogo e encontra aquele amigo Kland, que é aquele cara que pede ajuda pra matar uns porcos, e depois fala que vai sair porque chegou a pizza dele, só que ele não consegue sair do jogo. Link Starter! Cadê? Cidade principal está meio vazia. Ah, também, esse horário, o povo já era pra estar todo dormindo, ou já saiu, ou estão fazendo alguma missão com a guilda. Hum, é mesmo, né? Tem isso ainda, tinha esquecido. Muitos esquecem que esse horário, muitas missões secretas aparecem pra ser feitas. Hum, aí eles não sabem aproveitar. Ué, não tem problema. Bom, eu tenho que correr pra cá, porque tem uma missão em breve do velhinho pescador que vai abrir, e eu preciso fazê-la. Eu ainda estou level, level 42 ainda, e o jogo abriu hoje, né? Hum, hum. Eu também tenho que tomar cuidado, eu não quero que ninguém saiba que eu fui um beta. E aliás, eu não fui qualquer beta. Eu fui entre os mil, eu fui o melhor beta que teve, o melhor jogador que teve aqui no Sword. Hum, eu fiquei entre o top 1, mas, ok. Hum, deixa eu ver aqui, aonde mais eu tinha missão pra ser feita. Eu tinha bastante lugar pra ir. Eu tenho que falar com o pescador, aí depois eu tenho que falar com a velhinha pra ela me dar algumas poções de vida. E eu preciso ir no ferreiro, arrumar minha espada, e preciso refiná-la também. Eu tenho muita coisa pra ser feita ainda. Hum, esse horário aqui eu sempre fico mais livre, mais sossegado, não tem tanto problema. Ai, é incrível, cara, poder entrar dentro de um jogo e viver totalmente outra realidade. Isso é fora do comum. É incrível isso. Eu posso entrar dentro de um jogo e parecer que é eu mesmo. Sabe, meu subconsciente parece que é eu. Parece que eu tô dentro do jogo. Pera. Tem um player ali, o que ele tá fazendo? Ah, deve estar fazendo a missão dos porquinhos. Bom, deixa ele lá, né? Eu vou continuar minha jornada pra cá. Tenho mais coisa pra ser feito mesmo. Ei, 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 você! Ai, meu Deus. É, sorri. Ô, oi? Oi. É, o que eu posso ajudar, sabe? Eu estou indo fazer umas missões. Que tipo de missão? Troca, agora eu não posso falar. É, uma missão que tem na próxima cidade, sabe? Ainda não, acho que você não pode fazer. Como assim? Eu não posso? É porque você tá fazendo essas missões aqui de iniciante. Aquela é depois que você faz essa, sabe? Não, mas ainda é o primeiro dia. Peraí. Você que nível? Eu? Eu, 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 eu... Eu sou nível baixo, eu sou o mesmo nível que o seu, mas eu só fiz a missão mais rápido, sabe? Que eu tô desde cedo jogando. Então vamos ali comigo, vamos... Vamos pegar, vamos fazer a missão dos porquinhos. Vamos matar alguns bozinhos de porco? Você tá com fome? Não, eu não tô com fome. Tá bom, eu vou, eu vou te ajudar a matar uns porquinhos. Tá, eu posso te dar alguns itens pra... Não, não precisa, sabe? Não precisa. Você aceita a comida? Eu vou te mandar a comida. Hum, tudo bem. Depois você me manda a comida. Vem, vem aqui. Eu vou te ajudar a matar os porquinhos, então. Você vai me ajudar a matar os porquinhos? Eu vou te ajudar. Falta quantos pra você matar? Falta alguns poucos. Eu só quero tentar pegar nível 5. Ah, tá bom. Tá, então vem cá, eu passo o seu ataque. Eu acabei de logar. Você, que nível? Eu? Eu, eu sou nível 10. É, é 10. Eu sou nível 10. Ah, então você é mais forte que eu. É, pouca coisa assim, sabe? Não muito. Não muita diferença. Eu tenho uma pergunta. Hum, pode dizer. A sua aparência no jogo é igual na sua vida real? A minha aparência é a mesma coisa que na vida real? É, é, né? Você não ficou sabendo que o Navigate simula o jeito que você queria ser e mais ou menos como que você é na vida real? Ele se transforma como um personagem único. Logo, esse eu é quase a minha mesma aparência. Ah. Ó, eu tô ficando mais forte. Eu tenho 7 pontos de força. 7? Isso. Nossa, vai ser muito forte. Que classe você pegou? Hum, deixa eu ver. Minha classe... Sabe o que eu não sei? Você não sabe. Você usa machado e marreta. Você parece aquelas classes de ferreiro, sabe? Não, eu sou guerreiro. É isso mesmo, guerreiro. Eu sou um guerreiro medieval. Você gostou da minha armadura? Eu gostei, mas eu acho que você não devia focar em ataque. Ah, como não? Se você é um guerreiro, eu acho que se você focasse em defesa e em vida, eu acho que ficaria melhor. Ah. Tá, né? Então tá. É, porque ataque seria igual essa minha classe de espadachim. Eu sou focado mais em velocidade e ataque. Olha uma galinha. Ela deve dar mais experiência. Deixa eu... Eu acho que você devia... Bom, deixa eu ver. O que é aquele bicho? Que bicho? É um coelho. Eu vou pegar ele. Não. Vim aqui. Pelo jeito, você é novo aqui, né? Sim, eu tô... Tudo aqui dá level, não é? É. Tudo dá level, mas... É, é. Tudo dá level. Pronto. Tô mais perto de alcançar agora. Sou level 3. 3? É. É. Tá quase lá. Mais um pouco esforço. Mas diga, você joga aqui sozinho ou tem mais alguns amigos? Por enquanto eu entrei aqui sozinho. Meus amigos disseram que ia logar depois pra gente se encontrar. Hum, legal, cara. Eu tenho... Agora a gente poderia ir pra aquele evento, né? Que você falou? Na cidade próxima? Eu acho... Eu acho que você tá muito fraco ainda, sabe? Aquela é pro level 10 pra mais. Mas aí a gente... Aí, ó. Quer ver o que a gente faz? Eu te adiciono como amigo. Hum... Tá... Tá bom, então... Ok. Eu posso te adicionar como amigo? Pode. Eu vou aceitar. Pronto, aceita. Ok. Pronto. Aceitou? Uhum, aceitei. Agora a gente pode ir junto, chegando lá, a gente entra num jogo mútuo. Daí um ajuda o outro. Ah, sim. Verdade. Mas... Eita. Hum? São seis horas. É. Exato. Minha janta já tá... Já vai chegar. Hum... Tudo bem. Pediu uma pizza, sabe? Como que é seu nome? Meu nome? É. Ahn... Tá, deixa eu só pensar. Sempre vai ser bem gente boa. Então, eu vou falar. Acho que não vai ter nenhum problema. Meu nome é Clem. Clem, é... Prazer em conhecer Clem. Eu me chamo Kirito. Mas, tudo bem, então. Vai buscar a sua janta. Eu vou continuar aqui. Que agora é só mandar mensagem que eu te ajudo. Tá bom? Tá bom, obrigado. Kirito. Oi? Tem algum problema aqui? Como se não tem algum problema? Eu não consigo deslogar. Não? Consegue deslogar? Tem certeza que você tá apertando certo? Absoluta. Hum, deixa eu ver aqui. Ahn... Você conseguiu? Não... O... O botão de... De sair sumiu. Tipo, só tem a porta dele, mas não tá escrito sair. Exatamente. Pera. Olha, acabou de tirar uma mensagem. É, eu ia falar uma mensagem do GM. Encontrei no pátio principal da cidade. Deve ser aquele relógio da Minecraft ali. Então vamos, né? Vamos lá. Nossa, deve ser algum bug muito estranho. Como assim não podemos sair? Ah, é um bug. Com certeza eles vão resolver agora. Acho que eles vão falar pra nós não entrar em pânico. Que eles estão tentando resolver. Porque, né? O jogo acabou de sair do beta. Então é normal, né? Porque muitas pessoas... É, eu acho que deve ser. ...au mesmo tempo. Mas esse horário, a noite, onde não tem tantas... A maioria tá fazendo a incursão de guilda. Que estranho. Querido. Oi? Você pegou um beta? Não, não, não. Não peguei beta, não. Vamos logo lá, que a gente precisa ver logo esse recado. Pra ver o que que tá acontecendo, afinal. Vai vir. Quando você se acha que se acha que não se acha... O que é que significa que se acha que a gente já lhe não Mirá.